Lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor Ecoa a noite e dia, é ensurdecedor Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Ditadura nunca mais Ditadura nunca mais Democracia é sempre Quero convidar as pessoas a se dirigirem à frente do monumento para colocar as fotos, as flores A frente do monumento são pessoas identificadas como mortos e desaparecidos políticos, mas vocês veem que tem muitas outras lanças Aqui e significam as vítimas desconhecidas, as vítimas que não são homenageadas, então eu sugiro que a gente coloque flores em todas E eu vou convidar enquanto as pessoas vão se dirigindo até a frente do monumento, nós estamos encerrando esse ato e eu acho que nada melhor do que a gente encerrar o som de mais uma música Se você quiser repetir